Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Brindio Diogo e no vídeo de hoje a gente vai fazer o que? A gente vai inventar uma história muito maluca e eu conto com a ajuda de vocês pra gente inventar uma coisa muito estranha, com nomes muito esquisitos. Então, bora pro vídeo. Galera, como vai funcionar? Eu tenho 5 potes aqui. Nesse primeiro pote eu tenho algumas cores que eu vou sortear. No segundo pote eu tenho alguns nomes muito, muito estranhos. No terceiro pote algumas frutas. No quarto pote alguns animais. E no quinto pote alguns lugares. E eu vou precisar inventar agora uma história muito maluca, sem roteiro, sem pensar. Não escrevi nada antes, a gente vai sortear e eu vou ter que inventar alguma história muito maluca agora, na hora. Então se preparem que vai vir uma história muito engraçada e meio maluca. Então, bora começar a sortear. Então, gorelhinha. Opa, gorelhinha não. Galerinha, né? Vou começar sorteando a cor da nossa história. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Tcharam, que cor é, que cor é? Vermelho. Essa é a nossa cor da nossa história. E agora? Vamos para os nomes, para os nomes, para os nomes. Sortei. Vamos ver. E o nome é maçã, galera. E agora vamos para a fruta. 1, 2, 3 e peguei. Qual será a fruta da história? Laranja. Agora vamos para o animal. Vamos lá, vamos sortear. Sorteando, sorteando, sorteando. Sortei. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. O que que é? Crocodilo, galera. Crocodilo vai ser o animal da história. E agora vamos para um lugar. Que será o cenário da nossa história? Mexendo, 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 mexendo. Peguei. Ai, meu Deus. Parque aquático. Galera, que história vai sair daqui? Cor vermelha, nome maçã, fruta laranja, animal, crocodilo e lugar, parque aquático. Bora inventar a história agora, galera. Era uma vez um crocodilo que viajava pela Austrália. Quando, de repente, apareceu no meio de uma floresta, um homem que se chamava Mazen. Mazen era um homem muito diferente. Por que Mazen não gostava de crocodilos? Então, o cocrodilo, quando viu Mazen se aproximando, ficou com muito medo. Pois o homem, que se chamava Mazen, não gostava de crocodilos. O crocodilo ficou desesperado, galera. Desesperado. Com vontade de chorar. Chorar. Mas Mazen avistou o crocodilo. E disse. Crocodilo, venha agora que eu vou te pegar. E o crocodilo olhou para Mazen e disse. Só se for por cima de mim. E o crocodilo saiu correndo, 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 correndo. Até que. O que aconteceu? O crocodilo avistou uma árvore de laranjas. E o que o crocodilo fez? O crocodilo pegou o seu rabo e jogou laranjas que estavam no chão em Mazen. E sujou toda a cara do Mazen. E lãozou todas as pernas e o rosto e as mãos do Mazen. E a espada do Mazen caiu no chão. Foi então. Que o crocodilo correu. Correu, correu, correu. Até que avistou. Um lugar, galera. Um lugar distante. Um lugar que Mazen não conhecia. Mas o crocodilo conhecia muito bem o parque aquático que ficava no final de uma floresta. E nesse parque aquático, havia crocodilos vermelhos. O que? Crocodilos vermelhos? O crocodilo conhecia esse lugar. Crocodilos vermelhos são inimigos mortais de crocodilos verdes. Então foi que o crocodilo avistou esse lugar, entrou e se escondeu atrás de outra árvore de laranjas. Enquanto o caçador de crocodilos não avistava o parque aquático, pois ele chegaria em breve. O crocodilo tinha muito medo dos crocodilos vermelhos e também do caçador. Ele estava em uma emboscada. Ele estava no meio de um grande, 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 poderoso perigo. De um lado, poderia vir o caçador Mazen. E de outro, mais de mil crocodilos vermelhos. E agora? O que o crocodilo verde vai fazer escondido numa árvore de laranjas? Sabe o que tinha nessa árvore de laranjas? Um pássaro. Um pássaro. Um pássaro. Um pássaro, galera. Garela. Galera. Um pássaro. Um pássaro que comia uma das laranjas da árvore de laranja. E o pássaro fez o quê? Ele fez cocô em cima da cabeça do crocodilo. Fez cocô. O crocodilo pensou. Não me faltava mais nada. De um lado, um caçador me procurando. De outro, mais de mil crocodilos vermelhos. E agora? Um pássaro cagou na minha cabeça. Está tudo dando errado. Está tudo dando errado. Será que é hoje que eu vou sumir do mapa? Azul passarinho. Apenas fez isso. Para que os crocodilos vermelhos que se aproximavam não vissem o crocodilo. Mas vissem o pássaro. E os crocodilos não acham que o pássaro é um perigo. Então eles olharam. Oh! É apenas um pássaro que está aí fazendo barulho. E saíram. O caçador de outro lado também avistou o pássaro. E foi para outro caminho. Então, galera. O cocô do passarinho salvou o nosso crocodilo verde. Pois graças ao barulho do cocô. O crocodilo foi salvo. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, galerinha. Qual foi a história que vocês pensaram com esses cinco elementos que a gente sorteou? A história que vocês inventaram foi parecida com a história que a Pri inventou? E o que vocês acharam dessa história muito maluca que a gente acabou de inventar aqui nesse vídeo? O pássaro salvador do crocodilo. E, galera, qual vai ser o nome dessa história? Cinco segundos para vocês pensarem. Cinco, quatro, três, dois, um... O nome dessa história vai ser O pássaro que salvou o cocôrodilo. Muito bem, gente. Esse era o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. E, galera, não sai desse vídeo agora sem fazer uma coisa. Clica nesse botão aqui. É rapidinho, galera. Só clicar nele. E também, galera, já se inscreve no canal porque assim que a Pri colocar o vídeo aqui ele já envia na hora para vocês. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.